É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão O LD que tá mandando pras piranhas da favela O Ralf e o bravo tá mandando pras piranhas da favela Toque, toque, abre as pernas que os moleque te penetra O LD que tá mandando pras piranhas da favela O Ralf e o bravo tá mandando pras piranhas da favela Vai, desce com a xereca no piru de perna aberta Vai, desce com a xereca no piru de perna aberta Vai, desce com a xereca no piru de perna aberta Já que eu não tô fazendo nada, vou colar no bailão Já que eu não tô fazendo nada, vou colar no mandelão Vou colar no mandelão É sequência de toma, 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 toma no sessão É sequência de toma, toma, toma no sessão É sequência de toma, toma, toma no sessão Eu fico puto com as piranha Depois que nós come, elas falam que me amam Depois que nós come, elas falam que me amam DJ LD, preferido das pirãs Onda na ilha, onda na ilha, onda na ilha O LD que tá mandando Pra as piranhas da favela Ralf e o bravo tá mandando Pra as piranhas da favela Toc, toc, abre as perna Que os moleque te penetra O LD que tá mandando Pra as piranhas da favela O Ralf e o bravo tá mandando Pra as piranhas da favela Vai, desce com a xereca No peru de espéna aberta Vai, desce com a xereca Já que eu não tô fazendo nada, vou colar no bailão Já que eu não tô fazendo nada, vou colar no mandelão É sequência de toma, toma, toma no concessão É sequência de toma, toma, toma no concessão É sequência de toma, toma no concessão Eu fico puto com a piranha, eu fico puto com a piranha Depois que nós come, elas falam que me amam